Agradeço a presença nesta noite maravilhosa, agradecer ao Rascom, a presença do Zé Carlos aqui fazendo a cobertura, a Eduardo, o Bob, o historiador, agradecer a todos que se fazem presente aqui, falar também do pessoal do curso exame, que vai estar concluindo sua formatura no próximo sábado, e o Zé era da jovem que vem pedindo apoio nas pessoas, no comércio, nos políticos, nas dificuldades que ela tem passando, porque é uma festa que ela lutou pelo período de dois anos, e que agora chega a dar a sua, a formatura do seu grupo. Então, pedi aos nossos vereadores que pretendem da ajudada, que está em tempo, e o retorno que Deus dará, estará para todos nós. Dizem a vocês, que ontem, por volta do meio-dia, eu estava na minha casa, quando eu recebi um telefone para uma cidadã, residente na região de Caio, volta de cima, naquela região ali, ela me pedia, eu falei, a Eduardo, vem aqui na região onde eu visito, para o senhor ver os seus olhos, que a terra abençoe. O que está acontecendo aqui em nossas espiadas, algo inédito em Agúbio. Vejam o escalado do que aconteceu naquele dia de Sinto da Fé, no dia de ontem. Eu me dirigí para aquela região, daí eu coloquei a máquina de fotografia, minha câmera de fotografia, e registrei tratores da Fazenda Itacíbros, juntamente com duas máquinas patroas da área da Prefeitura de Sávio Dias, fazendo as estradas pertencentes ao município de Angúbio. Vejam a preocupação da Prefeitura de Sávio Dias, que vadiu o nosso município para fazer uma obrigação que não é deles. Eles, como todos os sabedores, os municípios da Bahia, do Brasil, receberam o kit do Pacto 2, Plano Sacra, onde recebemos esses kits de máquinas, moto-naperadora, patroa de cheteira para carregadeira, carro-pipa e tudo o que o governo federal pode disponibilizar, principalmente nos municípios que se encontram na região do Semiático. E nós temos todos esses equipamentos na garrafa da Prefeitura de Angúbio guardados. Nós temos mil e duzentos e quarenta e três mil metros quadrados de extensão, em que a maioria das nossas estradas vicinais estão todas destruídas, acabadas. Eu tenho ido aos povoados, a região aqui de Camandum, Tapera, Rocinha, as estradas estão destruídas, a região de Araçatuba não seria diferente, mas por que o cuidado do prefeito de Sardão Dias com a estrada que liga a fazenda Itacitos? Somos sabedores, já falei aqui na semana passada, que é uma empresa que gera aproximadamente 500 empregos da cidade de Angúbio e também os da cidade de Sardão Dias. Fica ali na devisa dos dois municípios. E Pedrito mandou essas máquinas até aqui a entrada da APB. Eu tirei fotos, estão no meu Facebook, que hoje o nosso meio de informação é através da internet, das nossas discursos aqui na casa. E vocês vejam, doutor Miguel, quando o senhor falou aqui, que talvez o prefeito não saiba o que está acontecendo. e também deve estar trabalhando na tela. Porque é impossível uma pessoa dessa não saber toda a curiosidade do nosso município. Vem passando com a administração catastrófica desse prefeito que tornou que a maioria da população escolheu. Acreditados que não fossem. E esse desastre que se instalou no município de Angúbio, é inadmissível a forma que esse povo hoje é sabedor nas ruas da cidade que existe dentro da prefeitura quedas de braços para ver quem governa mais o setor. Tem um grupo que governa uma parte, tem um outro que governa outra parte, e quem não governa nada é o prefeito. Então, meus meibubenses, eu lamento o ocorrido que já era para ter uma política de secretaria na secretaria de infraestrutura que foi agora presenteada com uma grande estrutura no início do novo em Angúbio com uma nova estrutura muito capaz para que a secretaria desenvolva um bom trabalho voltado para o município de Angúbio. É visível as ruas de Angúbio a cada dia se fecham a rua e passam a dízio um mês fechada por conta da da ineficiência das pessoas que estão à frente das pastas das referidas secretarias felizmente tivemos uma notícia que vão calçar agora quatro ruas no município de Angúbio um valor pequeno mais de Jassu que o MP mas vocês vejam que deveria se buscar mais investimento até com dinheiro no MP e no município para concluir aquele calçamento da Travessa da França principalmente naquela rua que liga a a URBIS mas que sabemos que isso não irá acontecer porque o município não tem dinheiro nosso a maior do município do município de Angúbio é fadeado entre as empresas que fazem o serviço centro de lixo é um absurdo o número já falou aqui cento 280 mil é o lixo do nosso município transporte para lá é outra fortuna é uma verdadeira aberração que acontece no nosso município também mudando de assunto dizer às pessoas que são sabedores do que é a política que nós estamos no momento de eleição é onde a sociedade vai escolher os nossos representantes na Câmara Estadual na Câmara Federal no Senado o próximo presidente da República é querer ter nos recebido denúncias que a nossa querida primeira dama no município manda na zona rural dizer ao povo que não votar para o candidato do PT nos candidatos do PT irão perder o benefício força domínio veja que política mesquinha turbulenta coronelista desta cidadora esse método não convence há ninguém mais a prova está aí acabamos de receber uma pesquisa do voto nas redes sociais onde a candidata Marina Silva já ganha da presidenta Silva no segundo turno onde o povo dentro da Bahia já está dando ao governador Paulo Souto frente ampla nas eleições então esse medo de se fazer esse eleição parar de chula não vai conseguir somos sabedores eu que estava no palanque desta administração que é em contas eu ouvi muitas vezes essa primeira dama nossa primeira dama do município falar que iria trazer para o município de Angu Rede de Cegonha Brasil Caimoso está gravado tenho certeza que nós temos isso lá com eles e cadê os programas que iria trazer para o nosso município de Angu então é desta forma que nós vamos nós vivemos hoje uma sociedade onde todo mundo é informado hoje todo mundo tem celular a internet é uma realidade globalizada e que não vai ser um ato talvez analfabeto que vai convencer a população menos esclarecida e menos careta somos sabedores também que a maior parte do Nordeste são as regiões onde esse partido que promoveu várias situações que a gente nunca viu antes esse governo que aí governa o nosso país é como já diz o vereador Miguel é dinheiro na cueca é rodo da Petrobras é desvio do dinheiro público que seria comprado para remédios para os hospitais para os municípios agora o novo escândalo que tem aí é tanto escândalo que se instalou desse país que eu acredito que o Brasil até o Nordeste irá dar uma resposta a tudo isso que a gente observa que está dizendo são as pedagas na televisão as revistas de circulações nacionais a polícia federal que a polícia tem desbuxado segundo as quadrilhas do dinheiro público e que isso já resultar em uma mudança que esse país precisa vamos alternar o que eu defendo que a política seja cinco anos de mandar para todos os do mês e não essa maldita reeleção onde o prefeito ganha hoje e no dia seguinte já está pensando na reeleção e deixa de promover os avanços que a sociedade almeja e espera diante desse descaso total eu quero dizer também a vocês que eu não penso que eu estou preocupado seriamente no fundo do meu coração o próximo prefeito de Andup o que vai fazer com esse município porque da forma que estão governando em Andup o rompo vai ser maior do que já se esperava vai chegar uma medida que vai mudar o prefeito quando sentar com a contabilidade um financeiro vai anunciar o mandato porque não vai ter como governar por si porque vai deixar o rompo maior do que ele esperava se fala aí eu quero que vocês me ajudem a divulgar vocês cidadãos esclarecidos que irão abrir para esta casa um empréstimo a caixa econômica federal de 8 milhões de reais eu quero que vocês ajudem a esse vereador que ama a sua terra divulgar isso para que o povo ganhe força venha a esta casa olhar entende de imitar o de 5 8 milhões é dinheiro demais e que nós não podemos admitir que se deixa um com a herança dessa para o nosso gestor então senhoras e senhores eu gostaria também que a secretária desta casa que envia o executivo que toma providência em relação a bomba do curso artesiano saguim que desde o sábado encontra-se damnificada e a comunidade está sofrendo por falta d'água peço até aos amigos vereadores que representam também a região que resolvam o problema porque eles não vão atender o vereador porque eles imaginam que atender de imediato o meu e a reivindicação aqui estará estará me beneficiando eu quero que eu beneficie o povo eu agradeço a presença de todos boa noite e até a próxima a próxima Obrigado.